Você está com quatro agora, ingressou mais um partido no arco de alianças, tua assessoria me passou. E eu queria falar um pouco se já tem aí em mente o vice. Circula na cidade a Hilton, circula na cidade a possibilidade da esposa do Marangoni, que é uma mulher, virou a culpa. Já tem aí em mente quem será o vice do Eduardo Leite ou a vice? Bom, André, se o título de eleitor da professora Lúcia França fosse aqui em Santo André, eu já faria o convite agora para ela. Como não é em Santo André, infelizmente, eu não posso contar com a professora Lúcia na minha chapa. Seria para mim uma honra imensa. Mas eu tenho conversado com o PSB, com o Marcio França, com o Geraldo Alckmin, que são duas pessoas muito experientes. Eu sempre me aconselho com ambos, e eles têm me dito que o momento certo é no período das convenções partidárias. Então a gente vai esperar mais um pouquinho para começar a discutir o vice. Mas, de qualquer forma, tem que ser alguém que tenha alinhamento com o nosso projeto, de consolidar as políticas públicas que deram certo e avançar. Santo André precisa avançar, pode ficar melhor, nós vamos trabalhar para isso. Você falou...